Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal porque hoje eu vou estar falando sobre a atualização aqui do Avatar World mas antes de tudo, já deixa muito like e se você é novo se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Bom galera, o vídeo de hoje está muito, muito, muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante das novidades que está chegando aqui no Avatar World Bom galera, primeiro se você gosta de atualização, já deixa muito, muito, muito like nesse vídeo e assim eu vou saber que você gosta bastante, hein? Bom galera, antes de eu estar falando sobre a próxima atualização você já viu o vídeo anterior que eu postei pra vocês aqui no canal mostrando aqui como foi feito essa minha loja de Halloween? Olha galera, que nota que vocês dão aqui pra essa decoração? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber a sua nota que você dá Vocês sabem né, que hoje né galera, hoje já é dia 30 e até agora nada né sobre algum spoiler sobre Halloween Será que vai ter alguma coisa aí amanhã na atualização de quinta-feira? Olha, não sabemos né, temos que estar aguardando Mas como não veio Halloween aqui no Avatar World, eu resolvi estar criando essa loja aqui de Halloween Então galera, deixa aqui embaixo nos comentários a sua nota E claro, se vocês gostam de vídeos de decoração, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga pra vocês Bom galera, a novidade que vai estar chegando aqui no Avatar World é muito, muito, muito legal Sabe o que é galera? Vocês sabem que agora né, temos essa opção de estar jogando com amigos né Que já faz um tempinho já, que tem aí essa atualização É só você estar usando aqui a parte do mundinho beta né E aí você vem na opção host né, pra quem não sabe Você cria o mundo quando você aperta o host tá bom E aí você libera o seu código aí galera Para o seu amigo ou para a sua amiga E aí eles vão estar precisando desse código aqui né Claro, estou falando porque eu sei que muitos jogadores ainda não sabem né Tem muitos jogadores novos ainda começando aí a jogar o Avatar World E aí você pega aquele código e vem aqui e digita o código aqui E vai apertar o Joy e vai direto pro mundo do seu amigo ou da sua amiga Então é muito fácil Mas vocês sabem que a gente tem só essa opção Pra ter dois jogadores no mesmo servidor Você e seu amigo ou sua amiga Mas galera, agora olha a novidade que eu vou contar pra vocês Galera, vamos conseguir ter quatro jogadores no mesmo servidor Isso vai ser incrível Dá pra vocês fazer rotinas Dá pra vocês estarem aí explorando a decoração aí dos jogadores né Dos amigos de vocês Muito legal galera, vai ser demais Porque assim né, ainda nesse exato momento Tá liberado apenas uma pessoa Aí às vezes o amiguinho ou amiguinha também gostaria de estar ali no mesmo lugar Juntinho com você Mas não consegue ter essa né, opção ainda E agora na próxima atualização você vai conseguir Estar jogando com quatro pessoas no mesmo servidor Fala sério se isso não é demais galera, comenta aqui o que vocês acharam aí Dessa novidade que está chegando aqui no Avatar World Bom galera, outra novidade também que eu quero falar pra vocês É assim, aqui pra mim está aparecendo que eu ainda galera preciso de 27 horas e 59 minutos Pra estar completando aqui a segunda etapa Bom, eu mostrei pra vocês aí nos vídeos anteriores Eu só consegui estar pegando esse bonezinho e essa camiseta e eu não saio disso E isso não está acontecendo só comigo porque eu recebi vários comentários que a galera também está com esse bug E galera, nessa próxima atualização o Avatar World vai estar corrigindo esse bug aí E tudo vai voltar ao normal E aí sim vamos conseguir estar jogando né, fazendo ali, completando essas missõezinhas E sim finalmente vamos conseguir estar ganhando os nossos presentinhos né Que é os prêmios que o Avatar World libera Como aqui está uma camiseta que eu já tenho Aqui vai faltar a calça, uma blusa, o tênis né, óculos, acessórios, mochila Muita coisa legal tem aqui pra você galera, está pegando aí Até finalmente você ganhar o seu troféu E aí o Avatar World vai estar corrigindo e tudo vai voltar ao normal E todo mundo né, consiga estar ganhando os seus presentinhos Porque eu queria muito, mas fica difícil Toda vez que eu venho aqui galera, dá lá 30 horas Quando eu venho aqui, volta pra 28 horas Volta pra 26 horas Então assim, até agora eu não consegui sair disso E eu estou nessa etapa ainda Só peguei mesmo o boné e a camiseta mesmo galera Então o Avatar World vai corrigir aí nessa atualização Bom galera, eu não sei se vai ter Halloween aqui no Avatar World Porque até agora não tivemos Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto O ano passado o Avatar World liberou esse pacote aqui de Halloween Pra todo mundo gratuito Esse pacote aqui E também o mundo né, ele mudou Ele mudou totalmente ali o cenário né Ele colocou várias abóboras espalhadas pelo mundo O mundo ficou bem legal Mas esse ano até agora o Avatar World não mudou nada aqui do nosso mundo Do cenário Mas sim liberou pra gente aí promocodes Que foram 4 promocodes de Halloween Muito fofo Que vale a pena vocês estarem pegando Se acaso você não pegou ainda tá Dá uma conferida aqui no canal que eu mostrei pra vocês Todos os promocodes aqui galera do Halloween Bom, o primeiro promocode foi aqui desse look da Fadinha O segundo foi dos bebês Que veio aqui ó, essa chupetinha Deixa eu ver qual item a mais que veio Esse carrinho aqui galera Esse macacãozinho aqui de caveirinha junto com esse chapéuzinho aqui ó Esse daqui, é um conjuntinho E esse look veio também nesse pacote E esse aqui que é um look de leãozinho É, essa toquinha muito fofa E esse macacãozinho Então assim, esse foi o segundo promocode O terceiro promocode que o Avatar World liberou Veio aí esse look de leopardo Junto com essa orelhinha muito fofa Que eu gostei bastante Veio também junto com esse pacote O rabinho aqui ó Esse rabinho aqui Da fantasia né E claro, essa cestinha aqui também do leopardo E essa cestinha aqui de borboleta Veio com o look da Fadinha E por último veio esses copos aqui galera Que eu simplesmente achei muito fofo Olha que fofura Esses quatro copos Essas duas velas Deixa eu abrir aqui galera E veio também essas luminárias Veio uma Aqui ó Essa aqui de fantasminha Duas Essa aqui outra de fantasminha São três Tá faltando mais uma Ah, essa grandona aqui ó Quatro Veio quatro luminárias né Veio aqui esses morcegos Muito legal pra fazer de decoração E essa teia de aranha também bem legal Então esse aí foi o quarto promocode Bom galera Se você quiser saber como pegar esses presentes aí Dá uma conferida aqui no canal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Ah, eu já ia me esquecendo Esse aqui veio no pacote da fantasia de leopardo E esse no pacote da fantasia de fadinha Bom galera Então E aí O que vocês acharam dessa grande novidade Que vai estar chegando aqui Agora vamos estar jogando aí com os nossos amigos E sim galera Vamos ter como estar jogando com mais de um jogador E o total vai ser quatro pessoas no mesmo servidor E isso vai ser demais galera Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam aí dessa novidade Que vai estar chegando na próxima atualização Que a Mar vai gostar muito de saber Vamos torcer galera Que essa atualização chegue aí amanhã né E não chegue na sexta-feira Porque quanto mais rápido Mais rápido vamos estar jogando com os nossos amigos Não é? Muito legal Bom galera Eu espero que vocês gostaram do vídeo Dessa novidade aí Que vai estar chegando na próxima atualização Então se você ficou até o final do vídeo Comenta aqui embaixo A atualização Que a Mar vai te dar três coraçãozinhos Mas se você não comentar a atualização A Mar vai te dar apenas um coraçãozinho Então ó Bora comentar hein Obrigada a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau